Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Atrever pra vocês Mais um vídeo épico como sempre, como podem ver aqui galerinha Eu estou mais uma vez com aquele, cara, com aquele mapa que é o simulador de destruição Beleza? É, é, Destruction Simulation, ó, Simulator, algum coisa assim, Simulator, entendeu? Algo assim galera, não tem como eu explicar pra vocês mais muito bem, né? Que você não, ah, é simulador de destruição, já era Então galera, olha só, já deixa seu like, inscreva-se no canal que isso ajuda demais mesmo E aqui eu vou estar mostrando umas coisas bem legais pra vocês E antes disso galera, a gente vai avisar pra vocês que tem dois servidores VIP de graça aí pra vocês na descrição Que eu criei agora, tá bom? Pra vocês, 200 robux cada um galera É muito caro mano, então deixa muito like pra estar ajudando, inscreva-se no canal mano, não esqueça disso E aproveitem bem do mapa galera Tentem entrar que você vai conseguir aí, talvez já consiga entrar agora É, vai ter algum jeito que eu vou estar resetando pra vocês, colocando o link aqui de novo Então você vai ter que entrar aqui direto, todo dia, entendeu? Que assim você vai poder estar tentando entrar aí Eu sempre tô, vamos assim, resetando talvez esse servidor Depois eu aviso pra vocês aí o horário, beleza? Mas talvez eu vou resetar ele todo dia aí, sei lá 7 horas da noite, algo assim, entendeu? Por aí galera, então já deixa muito like nesse vídeo, beleza? 7 horas da noite não, 7 horas da noite fica muito tarde Tem que ser, sei lá, meio dia Todo dia, meio dia eu vou resetar ele Resetar os dois Pra vocês poderem ter a chance de entrar, beleza? Olha só, vamos destruir aqui ó E aqui galera, eu vou comprar uma de 650 mil galera Tô juntando pra ela né Eu deveria comprar de 400 mil Só que eu juntei galera Eu quis juntar aqui um pouco Só pra ver se a gente compra Uma melhorzinha né Olha só, já temos o dinheiro já quase aqui Pra comprar de 650 mil Vamos tá juntando galera Esse mapa é muito legal mesmo Passou do jailbreak Quem diria né O mapa do nada chega assim Galera, e você ver a teoria que eu fiz Eu não sei qual vídeo que foi Mas fiz uma teoria de que vários mapas Iam passar do jailbreak E com certeza ia né Mas cara, não tão rápido assim Eu achei que não seria tão rápido 2 segundos só galera 750 de dano É igual, é menos que essa aqui Você viu o dano dela? É igual essa aqui o dano Só que ela é 2 segundos galera Apenas ó 2 segundos pra reativar Isso aqui é 1200 Só que ela é 4 segundos E agora galera Será que essa aqui é boa mesmo? 2 segundos assim tão rápido? Vamos ver então Vamos tá pegando ela aí né Eu não compro bomba galera Que bomba é uma coisa que cara Vamos dizer assim É uma bomba não É Você tem que chegar perto Dependendo qual bomba é E demora a explodir Tem uns que não demoram Sei lá, vai saber Vamos tirar ali ó O louco mano E é forte mesmo o negócio E é rápido de ser ativado Vamos ver ó Ó, é fortão mesmo mano Eu gostei Gostei um pouco já Pelo que vi ó E é rápido pra ser ativado de novo ó Dá um lag danado galera Isso aqui hein Explosões dá um lag brabo Não sei porquê Mas dá um lag terrível pra mim aqui Olha só E é muito rápido a destruição ó Cara é bom Isso aqui parece ser bom Parece ser ótimo mesmo ó E ela explode muito rápido também né Ó E vai muito rápido pra atirar E já era ó Quero que ele estoura mais que uma vez galera Parece? Deixa eu ver Olha Não fez isso Deixa eu ver Não, não tá indo porque é pouca coisa né Deixa eu ver ali em cima agora Galera, tá dando um lag terrível aqui mano Olha só isso aqui Deixa eu ver aqui né Aqui ó Deixa eu colocar Em um aqui Os gráficos pra ver se é isso mesmo Pode ser o gráfico da explosão Vamos mandar um salve aqui pra Raíssa 0978 Julio 2005 Salve O Lazy Não sei se é EBR Então salve também aí O Felipe Salve Então é nóis Deixa eu explodir aqui ó Vamos explodir o outro ali ó Galera é muito rápido isso aqui ó Destruição em massa mano Enchi o negócio rapidinho a bolsinha ó Vou farmar muito com essa arma Uma arma muito boa também aí né Vocês acabaram de ver aí Vê pra exerciar né O tiro do cara como é ninja Olha só isso Caraca mano Lembrando galera Servi do Vip aí na descrição Beleza Então é nóis É nóis É nóis Olha só Explodimos ali Cara é muito forte o negócio Vamos vender aqui né Pegar um money aqui Minha bolsa cabe 25 mil Tô nível 27 E galera tá muito difícil Pra estar de nível agora mano Achei que seria mais fácil Mas tá difícil mesmo Não tem jeito Deixa eu só explodir lá agora ó Ó Tum Já era Agora o outro lá De novo Outro tiro foi Outro tiro Ó Tá indo até que bem galera Acho que tinha acertado duas vezes Mas acho que Pegou o mesmo lugar E deu essa impressão ó Deu essa impressão de ser dois Tá vendo ó Certeza que foi isso Mas ela é bem rápida É dois segundos só É muito ligeiro galera Só que sei lá 1250 lá Poderia ser Uma explosão em tanto né Talvez eu compro outro depois Daquele lá De quase sumiu Mas por enquanto É muito difícil formar Mas por enquanto é muito difícil formar galera É muito difícil mesmo Os blocos deveriam valer mais galera Só acho isso né Mas talvez ele atualiza o jogo aí Pra ficar bem legal Vai ficar mais fácil E galera Tá muito difícil passar de nível Eu passei pro nível 28 agora Tá muito difícil mesmo Não tem como Caraca mano Agora deixa eu ver o carinha lá Vou atirar nele Pra ver o que acontece Pô vou usar em bomba mano Bomba Meu Deus A bomba pode dar alguma coisa Mas é pouco demais Demais mesmo Dá muita coisa Colocar em algum lugar Dá galera Mas bomba você tem que ir até lá Se atirar de longe É melhor pra você formar aí Se você gasta dinheiro Com arma e com bomba Cara Vai demorar demais pra você formar Vai demorar muito mesmo Tem uns que chega assim Ah vou atirar esse aqui Demora Demora certo ao alvo Então vou jogar bomba aqui Enquanto eu atiro Não vai mudar nada A bomba for longe E tal Aí depende de como você vai usar Tem gente que sabe usar Então é bom demais Olha só Vamos destruir ali em cima Bem no meio assim Olha só Bem no meio Que a flechinha vai Pronto Destruí por dentro Que da hora Deixa eu ver ali dentro agora Vamos abrir ali Olha só isso cara É muita coisa caindo Olha Que top Ficou em câmera lenta Sei lá como foi Continua aqui né galera Olha só Vou explodir tudo agora de novo Vou comprar uma bomba Pra ver qual que é a reação Qual que é a diferença De uma bomba de outra né Deixa eu só Tá farmando mais um pouco aqui Pra ficar mais fácil Vou comprar outra mochila galera É uma mochila bem mais forte Que essa aqui Mais potente Eu acho que eu comprei Uma foi de 120 mil Essa aqui Se eu não me engano Vou comprar outra Bem mais cara Que essa então Depois Deixa eu ver se eu já Pego um money agora Olha só Por que eu tô gravando galera Porque sem gravar Fica de boa Porque Cara dá um lag Porque servidor mesmo Ele fica muito pesado Com as explosões Entendeu Eu tô um servidor comum galera Mas o servidor VIP Tá aí pra vocês na descrição Tá encurtado galera Espera 7 segundos E aperta Pula anúncio Beleza Aí é GG Pra você aí Vamos dar de novo Ó Vendemos aí Agora vamos ver Se a gente comprou Uma bomba aqui Pra ver se é boa mesmo Vamos ver se as bombas É legal Olha só Vou comprar uma carinha aqui Que é 75 É um bolo galera Vou comprar o bolo aqui Pra ver se tem algum efeito Vamos ver se esse efeito é bom Vamos ver se esse bolo explode Claro né Diz que é bomba Então vamos ver Vamos ver esse carrinho Que acontece com Que vácuo mano Nossa Eu nunca vou tomar um vácuo Tão grande como esse mano Já explodiu o carro ali Do nada O carro voltou ao normal Que isso Isso aí foi exagero agora hein A casa é muito aberta A casa não vai ter gosto De explodir ela não Deixa eu explodir aqui então Ó Aqui é legal Aqui é GG Vamos ver ó Eita Explosão brava galera Explosão é em tanto hein Mas demora a explodir Então sei lá Depende aí Se você achar graça Ó Demora um pouquinho Mas explode bastante aí Deixa eu ver se eu colocasse Lá onde eu farmo Lá normalmente Pra saber se a explosão Vai dar muito dinheiro Deixa eu ver quanto dá dinheiro Se desse uns 3 mil Aí compensava o crime pô De jeito não compensa não Deixa eu ver Explosion Olha lá Ó Deu mil e pouco só também Mas dependendo Que é 500 né De dano Já é uma boa bomba já Não é tão ruim não Bomba galera Deve ter que dar um pouquinho Só que demora um pouco né Pra explodir Mas enquanto isso Você vai tirando outras coisas ó Pra ganhar mais dinheiro Sei lá Caso você seja tão hábil aqui Né ó Você vai destruindo ó Enquanto você vai soltando a bomba Mas o tempo de soltar a bomba É o tempo de atirar uns 3 flechas Não compensa não pra mim galera Pra mim não tá compensando essa aí não Tá uma posta mais rápida Vamos lá Quase a gente indo de novo aqui Pra fazer Formar um dinheiro da hora Cara Isso aqui eu quero ir pra outro lugar galera Isso aqui é muito pouco ó Eu quero ir pro Deixa eu ver qual que vai ser o próximo ali Eu tô correndo rápido assim galera Porque ninguém me pede sem robux Beleza Olha só Aquele lugar ali né Que a gente vai O próximo É o de 30 Isso aqui é o de 35 Mano ó Isso aqui Essa pirâmide Aquilo ali deve dar um dinheiro Cara Até imagino Explodir no lugar errado ó Já era Só vender agora Pegar 25 conto E já era A gente vai olhar aqui de novo né Pra ver aqui Quando que é Esse aqui que a gente vai pegar 35 mil Ou esse aqui 50k vou pegar depois Ou 75 hein Ou essa aqui Eita Sem que cai muita coisa galera Pega um milhão Tipo cara É bom juntar galera É bom juntar as explosões aí Eu poderia comprar um Um bag infinito né Só que eu não sei se esse mapa Vai ficar aqui muito tempo Senão eu gravaria vários vídeos Pra vocês com um bag infinito né Pra não ter que gastar Pra não ter que o farmar Mais rápido aí Entendeu Seria muito legal Olha só E galera Isso aqui não serve só pra destruir galera Serve pra você também Sabe fazer o que Tipo cara Passear mano Ali você viu que tem uma escada Você poderia subir lá em cima E ficar no lugar muito alto Entendeu Ou seja No lugar muito alto Você poderia atirar E aqui ó Você pode destruir e derrubar a nave A nave galera É segura Composta por aquilo Um alien Pegamos um alien galera Olha isso aqui Caraca Tem um alienígena aqui dentro Como eu tiro ele Sem estragar ele Deixa eu ver Eita Estraguei o bichinho Estraguei ele Ficou pedaço dele pra todo lado Tem um pedaço dele lá dentro ainda Sumiu o pedaço dele Ele evaporou O alien é assim Ao ar ele evapora Entendeu Mentira É só vamos explodir aqui agora Isso garoto Vamos pegar o bolo aqui Vamos colocar o bolo aqui dentro Vamos ver se o bolo faz estrago aqui E atira Ó Destruiu dois ao mesmo tempo Dois mil O louco Bomba Explodiu agora Legal hein Explodiu bonitinho agora hein Foi muito burno isso Devia ter mais como destruir outras coisas Cara Se tivesse mais coisa pra destruir galera E não acabasse assim Mas seria muito fácil né Então deixa dificultado do jeito que tá aí Pra ficar mais top pra nós Vamos jogar aqui agora O bolo bomba É pra vocês galera Eu dou um presentinho assim ó Pensou? Mas então é isso galerinha Tamo junto Até a próxima Vou deixar o vídeo por aqui Lembrando Servidor VIP tá na descrição aí Que a vocês queiram mais galera Deixa muito like mesmo Entendeu? E comprei essa arma aqui Comprei o bolo ali de Sei lá que preço que era Aquilo ali Mas vamos vender isso aqui Já era É nóis Mas então é isso galerinha Ó Bag infinita aqui Deixa eu ver 800 robux Nossa Nuclear Nossa Mas então é isso galerinha Tamo junto Até a próxima E Falou